E se a concreta o que é o resto, ela vai me dar para o outro lado. E se a concreta o que é o resto, ela vai me dar para o outro lado. E se a concreta o que é o resto, ela vai me dar para o outro lado. E se a concreta o resto, ela vai me dar para o resto, ela vai me dar para o resto, ela vai me dar para o resto. E se a concreta o resto, ela vai me dar para o resto. E se a concreta o resto, ela vai me dar para o resto. E se a concreta o resto, ela vai me dar para o resto. E se a concreta o resto. E se a concreta o resto, ela vai me dar para o resto.